Socorro Frati De seu like, estamos aqui, precisamos desse seu joinha, compartilha, vamos comigo ser um divulgador da misericórdia divina Estamos abrindo aqui a hora da misericórdia com nosso querido Diego Macedo, nesse momento com Santa Faustina, maravilhoso Prepara o nosso coração, recitamos bem o texto, recebemos as graças que Deus derrama e aprendemos tanto Queridos, passamos como que descrevendo um cartão postal da cidade de Rábica, onde irmã Faustina tinha chegado para trabalhar como cozinheira As irmãs a acolheram muito bem, cada uma com muita cordialidade O convento ficava a uma distância de dois quilômetros da estação Estava no declive de uma pequena elevação chamada Banja, 200 ou 300 metros acima, onde a rua Slovak inesperadamente acaba É exatamente interrompida pela casa das irmãs, identificada com o número 12 Quando ali chegou a irmã Faustina em 1937, essa casa era chamada Loreto Tinha uma aparência diferente da que se apresenta hoje, composta por duas partes O prédio mais antigo e maior, construído de madeira de lariço, com telhado íngreme, amplas varandas, um andar térreo e outro superior Ao lado dele estava um prédio menor, com uma conexão que ligava um ao outro Atualmente é este o lugar onde está a entrada principal da casa Uma construção de alvenaria com um ático residencial, rodeada por um amplo pomar com árvores frutíferas E uma horta com canteiros de legumes e flores As irmãs de Langevinique compraram um lote para a construção da casa em 1928 Esse meio hectare de terra foi adquirido do pároco de Rábica, o padre João Surovic E se encontrava junto da casa de campo Ouzoka A ideia das irmãs no começo era construir ali um prédio maior Que parte dele seria utilizado como um pensionato para leigos O lucro do aluguel dos quartos devia sustentar a casa Mas a ideia não foi aceita pelo metropólita de Cracóvia O futuro cardeal arcebispo Adão Sapier As irmãs construíram então uma casa menor de madeira Cujo custo de construção, como registrou a conista de Loreto Foi de 15 mil zilotes No dia 9 de julho de 1931, essa casa foi abençoada por um amigo da congregação O bispo Dom Stanislau Responde Com o passar do tempo, a vida na casa exigiu uma ampliação As irmãs que estavam residindo ali eram duas ou três Como era do seu carisma Começaram a acolher meninas Principalmente órfãs e filhas dos montanhenses pobres da região Ensinava a ler, escrever, contar Bem como fundamentos de história e geografia Além de trabalhos manuais, costura, bordados, crochê, tricô Rapidamente se viu a necessidade da construção de uma oficina de trabalho A casa de alvenaria com três janelas no andar térreo Com o telhado no estilo mansarda Foi concluída um ano antes da vinda de irmã Faustina Em maio de 1936 Em algumas fotos antigas podemos ver as meninas costurando As religiosas eram receptivas a novidades técnicas Tinham já uma máquina de picotagem Bem como um telefone que facilitava o contato com os clientes Porque os trabalhos manuais e a pequena área cultivada Eram a base do sustento da casa Em 1934 as irmãs construíram nos fundos da casa um pequeno curral Onde mantinham duas vacas, dois porcos e coelhos E queridos, ficamos hoje aqui Vamos pegar para refletir sobre a nossa vida ordinária Os nossos afazeres do dia a dia, os nossos compromissos Será que nós percebemos que todos esses aspectos corriqueiros Que em tudo precisamos saber se a nossa vida, o nosso dia a dia Está sendo como Deus planejou É verdade, precisamos fazer os nossos planos pedindo o auxílio do Espírito Santo Muitas vezes nos perdemos em nossa pressa de resolver as coisas Nós somos todos, nesse tempo em que vivemos Por demais imediatistas E o que acontece? Tudo dá errado Demora a acontecer Até o que já está pronto O que Deus já havia preparado para nós Você sabe por quê? Porque insistimos em fazer da nossa forma Porque não rezamos como deveríamos Fazemos da nossa maneira Vivemos, queridos, não esqueçam No eterno combate Somos doutrinados, isso é verdade Atingidos na nossa mente Com informações, imposições, seduções Essa agitação que nos tiram do norte Seguimos tudo rapidamente, velozmente Não discernimos o que é realmente o melhor a fazer Já de imediato achamos que o melhor é aquilo que vamos E estamos ali fazendo do nosso modo E o que acontece? Nos damos muito mal Precisamos rezar Fazer o que nos indica o coração Rezar livremente Deixar o Espírito Santo de Deus gerar a liberdade interior em nós Peçamos a Ele a sensibilidade de perceber a sua condução Pois aí está a verdade Aí estão os planos de Deus para nós Se seguirmos mais o Espírito Santo Do que os nossos pensamentos Que muitas vezes nos atrasam Por não nos levar a tomar as decisões certas Vamos parar para estar diante de Deus Ali na sua presença Experimentarmos a eternidade Contemplarmos sua face Chega de pressa O mundo vai perder sua vitória sobre nós Porque nós iremos raciocinar diante da luz Pela unção do Espírito Santo Que nos preenche com a sua presença viva E nos enche de sua paz O mundo é negativo Recebemos o que vem dele Quer queiramos ou não Pois o que entra em nós Pela mídia Pelas novelas Por tudo o que citamos É pecaminoso A ambição, o orgulho, a luxúria, cinismo Toda a ruindade Somente o Espírito Santo Nos traz proteção, discernimento Não nos afastemos por nada De nosso Senhor Não deixemos de estar com ele Todos os dias Para termos uma vida feliz Uma vida em paz Alegre Peçamos essa graça Ao Espírito Santo Com a intercessão De Nossa Senhora dos Santos E de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós